Eu vou mostrar agora como que você faz para sair de dentro de um grupo do WhatsApp. Vamos supor que você está participando de um grupo e você não quer mais fazer parte dele, você quer sair. Como que você faz? Eu vou pegar um grupo aqui. Um grupo do nosso evento, da Semana da Inclusão Digital, o evento que foi finalizado. O que eu faço aqui agora? Eu toco, está vendo que aqui eu não posso fazer nada. Eu não sou administrador desse grupo, eu não posso mandar mensagens aqui. Mas eu posso tocar o dedo aqui em cima, olha, e rolar a tela para baixo, que aqui no final eu vou ter acesso a essa opção aqui, olha, sair do grupo. Olha, esse é o grupo 225, anota aí porque eu estou em mais de um grupo aqui. 225, olha, eu vou até escrever aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou tocar aqui, olha, em sair do grupo. Quando eu toco em sair do grupo, ele pede uma confirmação. Você realmente deseja sair do grupo? Sim, eu quero sair do grupo. Toco em sair do grupo. Depois que eu sair do grupo, está vendo, você não participa mais deste grupo. O que eu posso fazer aqui agora? Eu simplesmente volto aqui. Ó, você não pode mais, você não pode enviar mensagens. Eu já não poderia enviar mensagens antes, né? Porque era um grupo fechado. Mas além de não poder enviar, eu também não consigo receber. Aí aparece aqui, olha, você saiu. No caso, eu saí, né? Volto para a tela anterior, a tela de conversas. E aí, olha só. Acabei que eu apaguei, mas era o grupo 225. Esse daqui é o grupo, esse daqui, olha, é o grupo 225. Está vendo aqui, olha, você saiu. Eu toco nele, olha. Está aqui, olha, grupo 225. Mas Vinícius, você não saiu do grupo? Por que ele continua aparecendo para você? Porque eu apenas saí do grupo. Eu não apaguei o grupo. Então, para eu apagar o grupo também, eu tenho que vir aqui em cima. Lá embaixo, onde eu apertei para sair do grupo, Depois de sair, vai aparecer a opção Apagar Grupo. Eu toco em Apagar Grupo. As mensagens serão removidas somente deste aparelho. Ou seja, eu vou apagar somente as coisas do grupo que estão no meu celular. Toco em Apagar. Pronto. Agora sim, aquele grupo saiu daqui. Ainda tem dois grupos aqui, olha. Mas nenhum deles é o 225. Esse daqui, olha, é o grupo 300. E esse de baixo aqui, olha, é o grupo 232. Mas o 225, ele foi excluído agora. Beleza? Então, além de sair do grupo, você também pode apagar ele das suas conversas do WhatsApp. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. Obrigado.